Oi gente, essa semana choveu a semana toda e a gente não conseguiu fazer nada com o Miguel E sábado abriu um sol tão lindo gente, o céu tava lindo, azulzinho, parecia um dia de verão sabe E eu acho que tava uns 30 graus e a gente resolveu dar uma volta com o Miguel, a gente foi num parquinho E eu acho que os pais aproveitaram esse dia lindo que fez, levaram os filhos pro parquinho também E esse parquinho é muito grande e é diferente E pela primeira vez do Miguel, ele interagiu assim com crianças, ele quis brincar, ele quis entrar no meio da criançada pra brincar E aí tem aquele escorrega, que tem um túnel assim, que é muito legal E ele ficava vendo aquelas crianças e ele achava incrível elas descendo pelo aquele túnel e saindo lá embaixo E aí eu coloquei ele lá em cima pra ele escorregar naquele escorrega normal E ele decidiu virar e ir pro outro escorregador Miguel! Vem! Vem, vem, vem! Vem! Vem, 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 vem! Vem! Vai lá com a mamãe, a mamãe te coloca de novo Vai lá com a mamãe, a mamãe te coloca de novo Vem, 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 vem! Vai lá, a mamãe te coloca de novo, vai! Lá com a mamãe, lá com a mamãe! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, vai lá com a mamãe! Vai lá, vai lá, a mamãe coloca! E ele teve coragem de ir escorregar e foi lindo ver ele sorrindo tanto daquele jeito A gente foi, já tava num finzinho da tarde, gente, fez um pôr do sol tão lindo, tão lindo Que a gente ficou ali por um tempinho admirando E é incrível como a gente consegue ver exatamente o quanto Deus é perfeito Depois começou a esfriar, porque aqui o inverno é assim e às vezes faz sol e a noite sempre tá esfriando Então a gente foi jantar no shopping E como eu já contei pra vocês, o Miguel ama carro E lá tem um quiosquezinho assim com caminhão, que é cheio de livrinhos E é lógico que o Miguel quis entrar pra dirigir um pouquinho no caminhão Miguel! Ei! Tá cozinhando, Bibi? Bibi! Dá tchau! Tchau! Bibi! 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 E por fim, a gente foi dar uma voltinha na Tokstok, dar uma olhadinha nas coisas E o Miguel fez a farra com a vovó lá Vai, Guil, vai, Guil Olha a almofada de pelos E nesse dia também eu encontrei duas de vocês E sempre que eu encontro com uma de vocês Eu fico tão feliz, mas tão feliz Vocês não tem noção E eu chego em casa sem acreditar ainda E eu sempre compartilho no meu Instagram Quando eu encontro com uma de vocês E eu tento expressar o quanto isso é incrível pra mim Mas eu não consigo É uma coisa muito surreal ainda pra mim E esse foi nosso sábado Eu gravei algumas ceninhas pra vocês Mas eu não queria deixar de compartilhar com vocês como foi E como foi incrível ver o Miguel rindo e brincando com as outras crianças E ver o Miguel brincando com as crianças assim, interagindo Eu consigo ver o quanto ter um irmão ou colocar ele na creche Pra ele conviver com crianças pode ser importante pra ele Comenta aqui embaixo pra mim se vocês também estão sentindo essa necessidade de ter o filho brincando com crianças E com quanto tempo eles foram pra creche Porque em casa ele fica muito sozinho E é engraçado que eu vejo ele vendo o pai dele como um amiguinho Ele pega na mão dele, senta no chão e começa a brincar com o carrinho, sabe? E quando vai o amiguinho dele em casa, o Emmanuel, gente, ele muda Ele é outra criança, uma criança totalmente diferente E o Emmanuel tem cerca de um aninho a mais que ele Então ele vê o Emmanuel fazendo as coisas, ele também quer fazer igual Ele quer imitar, ele quer mostrar as coisas que ele sabe fazer pro Emmanuel E é muito legal ver isso Então, lembra que eu comentei com vocês que eu achava que esses dois primeiros anos Eu não ia colocar ele em creche Mas depois desse dia que eu vi o quanto ele tava se divertindo O quanto ele tava feliz com as crianças assim Eu vi o quanto ele precisa conviver com crianças E tá me batendo uma dorzinha no coração Porque eu tô vendo ele crescendo E, gente, tá passando muito rápido Muito, muito, muito mesmo Então é isso, gente Eu espero muito que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo Um vlog meio diferentinho pra vocês Comenta aqui embaixo os vídeos que vocês querem ver aqui no canal E é isso, gente Um beijo E até amanhã E até amanhã Tchau, tchau.